A sonda russa Luna 25 se chocou com a superfície da Lua ao tentar fazer um pouso dias atrás. Acompanhe esse vídeo até o final e eu vou fazer alguns comentários com relação a esse desastre. Bem-vindos ao canal Modernidade Ciência, sou Paulo Pittencourt e vou fazer algumas análises aqui, alguns comentários, na verdade, sobre esse incidente com a Luna 25. A última vez que a Rússia tinha conseguido, com sucesso, pousar uma sonda na Lua foi em 1976 com a Luna 24. E ela retoma, praticamente quase 50 anos depois, essa tentativa agora tentando pousar num local muito mais desafiador, que é o Polo Sul, isso a gente pode chamar que é o Polo Sul da Lua, porque a Lua não tem campo magnético, então vocês irem meio curiosos chamar de Polo Sul da Lua. Muito bem, antes de mais nada, fazendo algumas observações aqui que eu acho bastante curioso. Os russos, eles têm um padrão muito diferente do Ocidente quando se tratam de espaçonaves, de objetos que estão orbitando, sondas, enfim. Enquanto no Ocidente eles têm um fetiche, um apreço por colocar deuses gregos, nomes como Ártemis, Apolo, Saturno, como o foguete. Então eles têm toda essa questão, seja os americanos, seja os europeus, de colocar esses nomes lúdicos da mitologia. Por quê? Porque no Ocidente esses nomes remetem realmente a toda aquela epopeia dos gregos, toda aquela tragédia, aquelas peças, toda a história dos deuses gregos. Não à toa que os planetas acabaram sendo denominados todos com nomes pagãos de deuses, divindades como Marte, Vênus, Mercúrio e assim por diante. É um negócio bastante curioso essa aproximação com esses deuses que foram sendo colocados, que eu chamo de antropologia espacial. Isso também faz parte da antropologia espacial. A partir do momento que você, de maneira subliminar, você se lembra que tem um planeta que se chama Júpiter, Netuno, Urano e assim por diante. Bom, os russos não seguem esse padrão ocidental. Vamos lembrar que o primeiro satélite artificial se chamava Sputnik, que é no russo a palavra que poderia se mais facilmente colocar, uma tradução como companheiro. Você tem, por exemplo, as naves Vostok, que significam o oriente ou aquilo que está muito a leste. Vejam que o russo não segue esse padrão. Você tem, por exemplo, a nave, que foi o do projeto de acoplamento entre os americanos e os russos, que era o projeto Soyuz. Então as naves Soyuz, que é exatamente da União. O russo já tem um padrão de que os nomes das naves, das sondas, dos foguetes, eles têm uma ligação direta com aquilo que eles estão se propondo a fazer. Eles não ficam... Você acha que o russo vai simplesmente pegar carona no nome de um deus grego? Claro que não. Por exemplo, a estação espacial russa, que orbitou por quase 15 anos a Terra, ela se chamava Mir, que é praticamente uma líquida que poderia significar paz ou mundo, em outras traduções. Então esse é um perfil psicológico já diferente que caracteriza os russos. Não é esse fetiche ocidental pelos deuses gregos. Absolutamente. O russo não tem nenhum apreço por deus grego nenhum. Certo? Bom. Vamos agora ao ponto da Luna 25. Ela estava prevista para pousar numa região, como já disse, muito difícil, porque ali você tem crateras muito grandes e com altitudes. O relevo dessa parte da Lua é muito mais complexo, diversificado, digamos, do que onde foi escolhido pelo projeto Apolo para fazer os pousos naquela face, inclusive na face para a Terra, onde tinha a maior reflexão. Então praticamente era no Equador da Lua, onde tinha a maior reflexão, o que segundo a NASA diz, tinha a maior capacidade de fazer a comunicação mais rápida, e não nos polos, e nem se fala na área escura da Lua, porque ela está sempre com uma face só voltada para a Terra, que é outra coisa realmente excepcional. quer dizer, a Lua consegue ter uma rotação de maneira que no sincronismo do que ela está girando em torno da Terra, a face dela está sempre voltada para cá, porque ela gira de uma maneira síncrona com a Terra. Então a Terra está girando, lembra-se que a Terra está girando, a Lua também está girando, mas ela gira num sincronismo que sempre tem uma face voltada para cá. Já é uma maravilha espacial essa situação. E o sincronismo dos ciclos da Lua, uma coisa milenar que todo mundo sabe que a Lua tem lá o ciclo dos 28 dias, por isso que várias civilizações usam o calendário lunar e não o calendário solar, que tem toda uma lógica, porque a Lua tem uma influência sobre o nosso planeta maior do que o Sol, sob um certo aspecto. Do ponto de vista gravitacional, germinação de sementes, marés, a Lua é muito mais efetiva do que o Sol, que tem o seu papel realmente das estações do ano, aquela coisa toda, mas a Lua foi representada como um elemento de composição do tempo, de datação do tempo, de uma maneira muito efetiva em várias civilizações. Agora, alguns aspectos aqui com relação ao fracasso da missão. Os jornais ficam soltando aquelas piadinhas, aquelas coisas, não, é porque eu acho que está faltando o chip para a Rússia, a Rússia faltou na tecnologia, não, a Rússia pousou em 1976. Aliás, em 1959, quando nem a NASA existia, os russos já tinham mandado uma sonda para a Lua, ela não conseguiu pousar, ela tinha um plano de pousar, ela acabou passando a 5 mil quilômetros da Lua, ela não conseguiu fazer a entrar em órbita, de fato, da Lua, mas isso em 1959. Os americanos estavam engatinhando, tentando lançar o seu programa espacial. Aquela questão do Kennedy, em 1960, dizendo, não, até o fim da década nós vamos fazer uma guerra, uma corrida espacial, porque a Lua, aquela coisa que você sabe daquele discurso todo. E os russos já tinham lançado Sputnik, e já tinham conseguido enviar uma sonda em 1959. E a sonda que efetivamente pousou na Lua, houve outras, mas a última que conseguiu com sucesso foi a Luna 24, 1976. Bom, o que nós temos então agora dessa última tentativa? A Índia é a terceira sonda que a Índia enviou para a Lua para tentar também fazer o pouso. O Japão já conseguiu, não, o Japão também falhou recentemente, a China conseguiu colocar duas sondas tempos atrás, por exemplo, na Lua, e a Índia tentou por duas vezes e falhou. A terceira sonda indiana, ela está prestes a fazer a tentativa de alunizagem, as manobras vão começar exatamente em pouco tempo, nos próximos dias. Os russos sabiam disso, porque a sonda hindu, ela já havia sido anunciado que ela também focaria o polo da Lua. Porque um dos objetivos de ir ali no polo da Lua é porque certos levantamentos anteriores demonstram que pode existir água congelada no solo, no polo da Lua. Pode existir. Então, se vamos ter colônias na Lua, entre aspas, é interessante que você tenha acesso à água. Por isso que se descobrir que realmente tem água congelada, de fato, e de uma maneira que se possa extrair, seria bastante interessante. Você vai ter que ficar o tempo todo enviando missões com água para a Lua, para manter aquela colônia lunar. Pois bem, um dos pontos que eu acho que afetou todo o acidente, tem múltiplas causas. Os russos sabem muito bem calcular a órbita, colocar aquilo, eles não desaprenderam em 1976. Mas você tem que seguir certos protocolos, digamos assim. E com essa competição com a Índia, eu posso... É um chute, mas eu poderia dizer que os russos podem ter tentado antecipar o pouso dessa sonda para não ficar atrás dos indianos. Isso pode ter sido um erro fatal. A gente vai perceber agora, nos próximos dias, se a sonda da Índia obtiver sucesso, provavelmente vai significar que eles fizeram um planejamento mais adequado do que os russos. Por quê? Pegando aqui uma esfera, o que para significar como se fosse a Lua, orbitar a Lua, a partir do momento que você entra realmente em órbita da Lua, a velocidade que você tem em torno garante aquela altitude que você tem em relação à superfície, por exemplo, da Lua. De uma maneira muito mais fácil do que na questão da Terra, por dois motivos básicos. Primeiro, pela dimensão muito menor da Lua. A atração gravitacional da Lua é um sexto da Terra. Qualquer corpo, qualquer massa, ao se aproximar da Lua, ela é atraída com um sexto da gravidade aqui na Terra. Isso facilita, porque a força de atração, por exemplo, da Lua, já é menor. Então, com uma velocidade menor, você consegue ficar orbitando a Lua, diferente da Terra, que você tem que manter uma velocidade de órbita para a Terra não sugar você para dentro da atmosfera. Como na Terra existe uma atmosfera muito densa, pequenas partículas da atmosfera estão também a 400 quilômetros de altura onde está a estação espacial. também existem ali fragmentos da atmosfera a 400 quilômetros de altura. Por isso que a estação espacial, outros satélites, vão sendo desacelerados até que ele tem que ser novamente impulsionado para ele não entrar na atmosfera. Na Lua não tem atmosfera. E como ela tem uma circunferência muito menor e a gravidade um sexto da Terra, a velocidade que você fica mantendo em torno da Lua, você poderia manter por muito mais tempo até que outros fatores, o vento solar, por exemplo, empurrasse você para próximo da Lua. Mas é muito tênue comparado com a dimensão do problema orbitando a Terra. Então, essas sondas, elas primeiro entram em em órbita da Lua e aí se começa a fazer uns cálculos em cada órbita onde que seria o local interessante para fazer a chamada alunizagem. E isso é algo muito sutil, porque a partir do momento que do comando aqui da Terra e o controle entre Terra e Lua não é uma coisa tão complexa como se fosse em Marte. O sinal para chegar na Lua mais ou menos ele vai chegar com um segundo da ordem de um segundo de atraso e você para ter a resposta dois segundos. O que é muito quando você vai controlar alguma coisa com dois segundos não é uma coisa tão simples mas é muito mais fácil do que se estivesse lá em Marte que vai levar minutos para você ter a resposta de ida e de volta. Uma coisa é certa a partir do momento que o controle aqui da Terra ele envia um comando para essa sonda que está circulando em torno ali da Lua e diga desacelere então ele vai usar ali dispositivos de jatos para desacelerar essa velocidade dessa sonda. Quando você desacelera a força gravitacional da Lua ela começa a fazer com que você entre numa numa trajetória hiperbólica hiperbólica é aquela coisa quando você joga por exemplo alguma coisa para cima e ele cai é uma hipérbole ele cai o ângulo vai mudando rapidamente até ele ficar na vertical você arremessa alguma coisa e ele faz no começo como se fosse uma trajetória horizontal mas já caindo de repente ele acelera e aquilo se torna exatamente vertical em relação ao centro do planeta no caso da Lua então para você de fato como a Lua também está girando e você também está girando em torno aqui da Lua quando você desacelera e começa a descer você vai ter que aceitar até pousar ou der um crash que você vai entrar nessa nessa trajetória hiperbólica é interessante que seja assim porque a partir do momento em que você vai ficando mais na vertical aí você vai acionar foguetes para pousar na vertical você não poderia chegar na Lua de tal maneira que você começasse a tangenciar e você ia quicar no superfície lunar então essa manobra é feita de maneira vocês vejam as naves do do Musk que voltam para a Terra como elas têm uma trajetória só que é diferente porque na Terra tem atmosfera e esse é outro complicômico no caso da Lua porque não tem atmosfera mas mesmo assim as naves elas vêm num certo ângulo e a parte quando está bem próximo que ela faz o movimento vertical e aí ela pousa então na Lua teria que seguir a mesma lógica ela vem desacelera entra nessa trajetória hiperbólica vai ficando cada vez mais vertical em relação ao ponto que você vai tocar e aí finalmente ela toca a Lua por que eu disse que é mais complexo que na Terra porque por não ter atmosfera você na Lua não pode usar nenhum efeito meio paraquedas como foi em Marte vocês vejam que várias sondas de Marte eles pousaram em Marte usando dispositivos amortecedores da velocidade porque tem atmosfera uma atmosfera 97% de CO2 mas tem uma atmosfera tênue em Marte então ele consegue até o robôzinho helicóptero conseguiu voar em Marte na Lua isso não é possível porque não tem atmosfera então o seu controle de descida ele é totalmente baseado naquele empuxo que você está freando e veja que como tem gravidade não é porque é um sexto é um sexto mas você lembra que a gravidade ela faz com que haja uma aceleração que na Terra é 9,81 metros por segundo ao quadrado o que significa o metro por segundo ao quadrado que a cada um segundo a sua velocidade de descida na Terra ela aumenta em 9,8 metros por segundo se você fizer a conta traduzindo de metros para quilômetros por hora você vai ver que é uma velocidade bastante alta 9,8 metros por segundo mas isso aumenta essa velocidade em um segundo de 9,8 passa para 20 depois vai para 29 depois vai para então isso é o processo de aceleração na Lua acontece da mesma maneira então apesar da gravidade ser um sexto você também vai acelerar se você tiver em queda livre na Lua você vai se espatifar porque apesar da aceleração ela ser menor mas ela também vai ter um sexto então a gente pode calcular ali seria ali em torno de 1, alguma coisa ali 1,4 metros por segundo por segundo então seria 1,1 dizer que fosse 1,4 metros por segundo por segundo ou seja cada segundo na Lua você acelera em direção ao solo lunar numa velocidade de 1,4 metros por segundo que também é razoável também quebra tudo e a partir do momento como eu disse que você entra nessa trajetória hiperbólica é um caminho sem volta não dá para você no meio do caminho você não tem combustível suficiente você não tem elementos para simplesmente fazer um voo agora eu vou voltar eu vou subir para um dispositivo ser construído ele teria que ter uma capacidade ele teria que ter um peso uma quantidade um reservatório de combustível e dispositivos e essas sondas elas foram projetadas para ter dispositivos de empuxo em duas situações para o pouso então são só o dispositivo que controla o pouso e depois um dispositivo para ela ser lançada e entrar novamente em órbita não existe algum tipo de dispositivo que seria uma perda de tempo de energia de massa para você criar uma coisa que ele está descendo descendo nessa óbita hiperbólica não, não parou 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 agora a gente vai fazer esse caminho vou voltar para começar de novo não dá tanto que no módulo águia segundo a NASA diz estou usando as palavras da NASA não tenho como comprovar se isso é verdade ou não mas no módulo águia que pousou na lua em 1969 nas outras missões também o tanque de combustível para o pouso é um e o tanque de combustível para a decolagem da lua é outro eles não estão conectados tanto que a base daquele módulo fica na lua depois ele é ejetado a partir daquela base como se fosse uma rampa de uma plataforma de lançamento e ele é jogado para a coisa mas é outro combustível como se ele está em outra célula então só para vocês verem a dificuldade então eu diria que pode ter havido uma certa precipitação dos russos que estava tudo controlado a sonda já tinha chegado só que a sonda da Índia já estava ali orbitando como está tem fotos da sonda da Índia ela está se preparando para fazer essa descida e a sonda da da Índia tempos atrás a sonda número 2 que essa é a número número 3 ela perdeu o o contato com o centro de controle a um minuto do pouso ela estava já num processo muito próximo de chegar na outra coisa quando ela simplesmente perdeu o contato porque o processo de pouso dessas sondas tem que ser totalmente automatizado não dá para você controlar isso a distância da terra exatamente por causa desse delay desse atraso entre você mandar uma ordem de um segundo lembra um segundo ele já acelerou mais um vírgula tanto metros por segundo então é muita coisa aí você vai tentar fazer o que vai tentar aumentar se você tentar frear muito rapidamente vai chegar um momento que você vai gastar tanto combustível que o combustível vai acabar e ele vai cair porque o combustível acabou a própria NASA diz que na primeira missão da Apollo 11 na primeiro pouso efetuado pela Apollo 11 que faltava 30 segundos para acabar o combustível da descida então o Neil Armstrong falecido o Neil Armstrong pela primeira vez sem ter feito um teste anterior ele conseguiu pilotando manualmente o módulo Águia e pousou na Lua coisa que com toda a tecnologia do século 21 o Russo falhou ou como a Índia falhou tempos atrás o Japão também bateu a sua sonda e tal então é uma coisa bem auspiciosa um humano com toda a tecnologia existente em 1969 com aquela visão daquela janelinha da Lua e instrumentos ele conseguiu na primeira tentativa fazer um pouso com sucesso realmente é uma coisa espetacular se a gente imaginar se ela realmente ocorreu foi espetacular e hoje com toda a parafernália eletrônica tudo digital uma sonda russa ela nem chegou efetivamente como a sonda da Índia a fazer o processo de descida segundo a agência russa em algum momento nesse comando dela iniciar essa descida ela entrou numa rota segundo a agência russa ela entrou num procedimento que não era aquilo que deveria ter feito ela mesma entrou num procedimento inadequado o porquê isso aconteceu nós não sabemos mas isso foi uma falha muito mais grave do que simplesmente no caso da sonda da Índia que estava descendo ela estava descendo estava todo mundo acompanhando faltava um minuto para ela tocar e simplesmente eles perdem o contato o que a Índia a agência espacial da Índia afirmou é que quando eles tiveram essa perda do contato que na verdade ela já tinha batido então eles tiveram a Índia disse que houve um erro de medida de distância com o solo lunar e o equipamento o equipamento não mediu adequadamente a distância e com isso ele não calculou exatamente as forças que ele devia usar dos jatos para conseguir fazer o pouso suave que tem sentido porque o solo lunar com essa coisa irregular e muita reflexão pode ter realmente havido uma confusão com os sensores ali se confundiram no caso da sonda da Índia já agora na Luna 25 o curioso é que eles dizem que ela não efetuou a manobra correta para a entrada nesse procedimento de descido que é muito mais grave então vai ter que se descobrir será que eles não forçaram a partir de um certo momento não vai descer agora porque você também tem uma questão que como você calcula o tempo necessário para você sair de onde você está na órbita e chegar no solo lunar lembra que no polo sul você tem crateras muito grandes dimensões muito grandes e isso também era um problema lá para o projeto Apolo porque ele vinha descendo até o momento que ele não tem como voltar e de repente aparece uma região em que não dá para pousar a nave ia ficar torta ia cair dentro de uma cratera ficar totalmente no escuro e uma temperatura de menos cento e poucos graus então ela tinha que pousar no plano para permitir que ela voltasse depois acionasse os motores de saída e num local que ela pudesse fazer a comunicação com a Terra então o ponto em que você decide fazer o processo de descida ele também tem a ver em que ponto você vai atingir no solo lunar então isso está tudo sendo calculado agora se há um erro do mapa se há um erro por exemplo em que momento eu vou começar a descer quantos minutos eu vou levar para atingir o solo lunar por sua vez em que ponto eu vou atingir então ele tem que já antecipar o ponto correto onde ele vai tocar a lua só mostrando para vocês que é uma coisa muito complexa e alguma coisa deu errado ali realmente com os russos se eles tentaram antecipar em algumas horas porque a Índia não disse exatamente em que momento ela ia fazer a descida está se dizendo que isso pode ser no dia 22 de agosto quando eu gravo esse vídeo pode ser no dia 23 então ela está escolhendo o momento para descer se o russo ao chegar ele decidiu antecipar dizer não vai agora ele pode ter colocado a sonda realmente numa situação crítica que ela não conseguiu resolver essa vai descer agora e tal e tentando ganhar tempo em relação ao que estava planejado pela Índia que eles não vão trocar figurinha os russos não teriam como saber qual é o planejamento mas eu acredito que eles tentaram no limite se antecipar ao pouso da outra sonda da sonda da Índia então é isso que eu tinha aqui para vocês vamos acompanhar ainda o desdobramento se a sonda da Índia eu vou fazer de qualquer forma um outro vídeo sobre isso mas é bastante curioso bastante curioso eu diria que o projeto Artemis da NASA vai ter que incorporar mais esse desafio porque eles vão estar levando humanos na Artemis 3 agora quando tiver a próxima Artemis 2 eles vão orbitar a Lua orbitar a Lua é fácil como eu já disse o professor orbitar e trazer os astronautas de volta isso não é um problema o problema é pousar e aí nós vamos ver se os dispositivos da Artemis vão ser mais precisos do que esse da da Luna 25 e qual região da Lua eles de fato vão vão escolher porque também não adianta você continuar pousando naquela zona equatorial da Lua se de fato o gelo estiver no polo como é que você vai trazer o gelo para a sua base então é bem provável que se isso funcionar a base não estaria na região equatorial da Lua teria que estar no polo então agradeço para quem assistiu o vídeo até esse ponto se inscreva aqui no canal Modernidade Ciência acione o sininho aqui para receber os próximos vídeos do canal